Se você está pensando em abrir uma loja online, você precisa desse conteúdo aqui. Eu levantei quatro dúvidas de empreendedores iniciantes e quem vai responder essas perguntas são aqueles empreendedores que já estão há algum tempo vivendo do próprio negócio. Então assiste até o final porque vai ser muito útil para você, até porque antes de começar qualquer coisa, é muito importante ouvir quem já tem experiência no ramo. Assim você já vai aprendendo antes mesmo de iniciar o seu negócio. Bom, então a primeira dúvida que tem aqui é da Juliana, do Rio de Janeiro. Ela perguntou o seguinte, Para abrir um site profissional, eu preciso ser especialista? Eu não tenho um grande orçamento para começar e estou buscando recursos que me façam economizar nesse começo. E quem vai responder essa pergunta é a Amanda da Loja Mosquinha, uma marca de móveis e decoração que já está no mercado há oito anos e usou a plataforma da Nuvem Shop para criação da loja virtual. Eu vou deixar o depoimento dela aí na tela para vocês. Eu brinco que eu fiz todo o site da Mosquinha na Nuvem Shop enquanto a minha filha dormia. Então a Nuvem Shop é um site muito fácil de fazer, ele é muito intuitivo. Eu mesma fiz, o mapa do site, ele é muito fácil da gente mexer, de cadastrar produto, colocar foto. E nós hoje temos 2.500 SKUs, a gente está sempre trazendo novidade para os nossos clientes. E a Nuvem Shop super nos ajuda nisso, porque é um site intuitivo, como eu disse. E ele é muito fácil da gente poder estar sempre ali e inovando. Então como você viu, é possível sim abrir um site profissional, mesmo sem ser uma pessoa que não entende de códigos e programação. Usando a plataforma da Nuvem Shop, você pode criar a sua loja virtual, escolher o modelo de layout, cadastrar quantos produtos você quiser, ativar meios de pagamento e envio e assim vender para todo o Brasil. Inclusive, gente, clicando no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai poder abrir seu site na Nuvem Shop de graça por tempo ilimitado. Então já clica agora para começar garantindo essa condição. Tem mais, se você quiser usar um dos planos pagos da Nuvem Shop para iniciar, com este mesmo link você ganha um desconto especial aqui do YouTube. Então não deixa de clicar. Além da Amanda, todos os lojistas que vão responder as perguntas enviadas por iniciantes usam a plataforma da Nuvem Shop. É a escolha de mais de 140 mil empreendedores na América Latina. Perfeito. Então dito isso, agora a gente vai para a segunda pergunta, que é muito, mas muito, muito comum entre quem está começando agora. Quem enviou foi o Marcelo, do estado de Pernambuco. Mais específico. Nicho específico. Nicho mais específico é sempre mais fácil de você criar novas estratégias, mas o nicho mais amplo te dá mais possibilidades. Resumindo, o ideal mesmo é investir em um nicho mais específico para você conseguir se diferenciar no mercado. Porque pensa comigo, muitas pessoas já empreendem, existem muitas lojas populares. Então para quem está começando, é importante ter algo que se diferencie. E focando naquele nicho ali, que é mais específico, você vai encontrar mais oportunidades de inovar. Como por exemplo, criar produtos únicos para esse segmento. Mas um ponto mega importante é que neste caso, vai ser necessário que você invista um pouco mais, caso você vai criar uma solução do zero. Mas algo que você pode fazer, caso não tenha tanto orçamento, é oferecer diferenciais em outros aspectos do seu negócio. Como no atendimento, no marketing ou no seu branding. Pode ser um caminho. Agora a gente vai para a terceira pergunta. Quem enviou foi a Thalita de São Paulo. Eu vou passar aí na tela para vocês. A dúvida, mais as respostas. Fabricação própria. Quanto você tem para investir hoje? Se você tem um pouquinho mais, invista na sua marca própria. Se você quer começar testando, invista em terceirizado. Fornecedor terceirizado. Bom, como você viu, escolher a fabricação própria ou fornecedor terceirizado é um ponto que vai depender totalmente da sua renda. A fabricação própria, ela te abre sim mais margens de diferenciação no mercado. Mas você pode iniciar também com fornecedores terceirizados. Isso não vai te impedir de abrir o seu negócio. Uma possibilidade também é que você crie um catálogo com itens terceirizados, né? E vá testando aos poucos peças criadas com fabricação própria. Assim você vai migrando a sua operação sem correr grandes riscos e fazer grandes investimentos. E agora a gente chega na última pergunta enviada pela Laysa de Minas Gerais. A dúvida dela é a seguinte. Para iniciar uma loja online, é melhor eu abrir um site de vendas próprio ou vender pelas redes sociais? Site próprio. Site próprio, com certeza. Um site próprio divulgando pelas redes sociais. Ou seja, não existe uma resposta radical para essa pergunta. Sim, é essencial que você crie o seu site próprio e personalizado, porque é onde você consegue vender para todo o Brasil, sem ficar respondendo cliente por cliente. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que você não vai vender pelas redes sociais. Como você viu na última resposta da lojista Eloísa, dona da marca El Gato Store, a melhor estratégia de todas, assim, universal, é ter um site de vendas próprio e divulgar a sua marca através das redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook, Threads e mais. Uma coisa não exclui a outra necessariamente. E com a loja virtual na plataforma da Nuvem Shopping, uma vantagem é que você consegue ter ali o seu site online, personalizado, né? E, ao mesmo tempo, trazer o seu catálogo de produtos, que está lá dentro do seu site, para o Instagram, com o recurso do Instagram Shopping. Tudo sem precisar pagar nada. Assim, as pessoas que descobrirem sua marca no Instagram, elas vão poder ver seus produtos na sacolinha do Insta e concluir uma compra de forma simples e segura dentro do seu site de vendas. Assim, você não perde nenhuma venda por não estar online no momento certo. E, para quem vai começar agora, todas as vendas, elas importam, né? Então, é melhor não correr esse risco, né? Então, já clica no primeiro link da descrição, abre sua loja virtual na plataforma da Nuvem Shopping e, depois, é só integrar seu site com o Instagram e com todas as redes sociais que você quiser para expandir o alcance da sua empresa. Ah, e já se inscreve aqui no canal também, porque a gente traz uma série de conteúdos para iniciantes, desde estratégias para inauguração do seu site até tutoriais de como usar a Nuvem Shopping. Esse é só o começo e a gente está por aqui para te apoiar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho